Dois acidentes graves aconteceram neste fim de semana. No sábado, uma criança e uma adolescente foram atropeladas e sobreviveram. No domingo, um idoso morreu depois de ser atropelado. O motorista que matou o aposentado estava bêbado, segundo a polícia. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã deste domingo na avenida de Jauma Batista. Um senhor, identificado como Los Santo Coronel, de 58 anos, foi atropelado e morreu no local. Segundo informações da polícia, o motorista estava embriagado e teria dormido ao volante. A vítima estava sentada neste local aqui. Ele esperava sua esposa voltar do trabalho quando um carro em alta velocidade veio e o atropelou. Ele acabou sendo arremessado contra aquela parede e morreu na hora. Não foi a primeira fatalidade. Já teve outras aqui. E vários acidentes acontecem e ninguém faz nada, entendeu? Eu acho que é um desrespeito a um ser humano. Uma pessoa idosa estava na calçada e se atropelada. O motorista, identificado como Daniel Felipe Dias, de 33 anos, foi preso e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia. Conduzimos o condutor ao Detran para fazer o teste de ocolemia no que constatou 058. É um nível bem elevado de álcool no sangue, né? Então, lavramos o flagrante por homicídio culposo no 12º DIP e ele está lá aguardando a justiça. Esse morador da área que não quis se identificar viu o exato momento do acidente e correu para tentar socorrer a vítima. Eu chamei os pessoal lá de casa, tudinho, que é amigo nosso, né? Aí todo mundo queria bater nele. Todo mundo, ele estava bêbado, ele falou, ah, que eu fui atender o celular e eu cochilei. Aí foi na hora que eu cheguei aqui e já estava em óbito já. A porrada que ele pegou, que ele estava sentado ali. De janeiro deste ano até o momento, cerca de um poste foi coligido por veículos por dia em Manaus. Acidente estes causados por motoristas imprudentes. Segundo informações dos moradores da área, acidentes como esse são frequentes. Outro atropelamento que chamou a atenção nesse final de semana aconteceu na Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. As imagens são fortes. É possível ver o exato momento em que duas crianças são atropeladas. Um menino de 3 anos e uma menina de 13. O motorista saiu do veículo e prestou socorro às crianças no local. Os dois foram hospitalizados e não correm risco de morte. E olha só uma boa notícia para quem sobrevive da arte. O ministro da Cultura esteve hoje em Manaus para anunciar oportunidade de captação de recursos para projetos culturais. O governo federal disponibilizou mais de um bilhão de reais em incentivos para empresas apoiadoras de artistas e produtores culturais. O Amazonas é o vigésimo estado brasileiro a ser visitado pelo ministro. A ideia do encontro foi orientar a população sobre a lei de incentivo a projetos culturais. Ano passado, quatro projetos foram beneficiados. Já estamos em tratativas com alguns municípios, como é o caso de Envira, como é o caso de Maués, como é o caso de Quari. E outros que já temos projetos que estão em fase de construção e queimamento para que possamos aprovar via Ruanê. Para apoiar financeiramente a cultura no Brasil, o governo federal trata de forma diferenciada quem a incentiva e financia. Por meio da lei Ruanê, que garante isenção de até 6% no imposto de renda, recursos que são direcionados aos projetos culturais. Nós precisamos, de um lado, capacitar os produtores culturais, disseminar informações, mobilizar os artistas e os produtores para que apresentem mais e melhores projetos. A Prefeitura de Manaus também direciona os recursos da lei Ruanê para projetos de restauração de prédios históricos na capital. O Parque Cidades Históricas é um recurso que vem do governo federal, através do Ministério da Cultura. Desde 2013 nós temos esses recursos e a gente tem dificuldade de poder implementar as ações de restauração, que são ações um pouco mais complicadas. Mais de um bilhão de reais devem ser investidos na cultura no Brasil. E é por meio dos trabalhos culturais que cada estado mostra os costumes e o que gera emprego e renda na economia local. A próxima cidade a ser visitada pelo ministro da Cultura é São Luís, no Maranhão. Apaixonados por Fusca se encontraram neste domingo no Largo São Sebastião. Eles celebram os 84 anos do modelo mais popular e que conquista muita gente até hoje. Tem de todas as cores, de vários modelos, um mais bonito que o outro. Gerações misturadas com um só sentimento, a paixão pelo Fusca. O dia mundial do Fusca é onde todo o Brasil, né? O dia já está falando mundial, onde todo mundo comemora o dia desse carro maravilhoso que foi o Fusca, né? Então entrou, acho que, com certeza, quem não teve o seu primeiro Fusca, né? E hoje a gente está fazendo aqui a homenagem aí. A paixão pelo Fusca faz os donos encararem muitos desafios. Um bom exemplo é o Bruno aqui, ó, que veio de Macapá e trouxe essa belezinha. Ela veio de recreio comigo, de Santana até Santarém. Fizemos um transbordo em Santarém para outra embarcação, passando por tábuas e flutuantes. E o carro é isso. A ideia, o conceito é um automóvel. É o meu primeiro carro, é o meu único carro. Meu sonho era ter um Fusca. O Rony encarou 12 horas de estrada, de Boa Vista até Manaus, só para trazer o seu Fusca para o evento. Fui o fundador do clube do Fusca lá em Roraima, lá em Boa Vista. Desde 2007 que eu tenho o Fusca, esse é o décimo Fusca. E já tinha um tempo que eu planejava essa viagem e consegui fazer ela agora. Foi meio de última hora, resolvi vir na quarta-feira para cá e vir representando o estado aí com o Fuscão, com o Ioda. Considerado um dos carros mais antigos e queridos, o Fusca sobrevive ao tempo. E já que ele não é mais fabricado, o jeito é improvisar. E o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Obrigado por sua companhia e até amanhã.